Vocês vão cantar comigo a seguir, ok? Vamos cantar todos. Eu me pinto a cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cá, as perceções subiram quase para mim, estou louca completamente a subir. O baico a arder, a boca seca eu sei lá, que te fazer amor para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Vocês! As horas passam e o sono não vem, boas suas corujas e as vizinhas também. O meu juízo foi se por lá ficou, alguém me tira desta estrada em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer, caso perdido, viu, eu acho que vê. Ando perdida numa outra dimensão, toda eu sou uma grande confusão. O que vai fazer, porque eu sei que eu sei lá, que te fazer amor para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, por isso é você, você! Ando perdida numa outra dimensão, toda eu sou uma grande confusão. Ando perdida numa outra dimensão, toda eu sou uma grande confusão. E aí, por isso é você, você! Ai, por isso é você! Ai, por isso é você! Ai, por isso é você. Os malássias Meus Boa noite Até pro ano Boa noite Boa noite Até pro ano Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto